Eu quando cheguei aqui mais presentemente no Santa Cruz, sempre fui torcedor de Santa Cruz, mas eu cheguei aqui mais presentemente em 2008, com o Fernando Bezerra, quando pegamos o clube fechado, estádio interditado, sem energia, sem clube, sem jogadores, enfim, um desastre que todos acompanharam e que nós conseguimos recuperar o Santa Cruz naquela época, com um de Paula também, com José Augusto de Paula, que foi o nosso presidente da patrimonial e que recuperamos o estádio, recuperamos de verdade, porque até a fundação foi recuperada, diferentemente do que ocorrera na Bahia, com a Fonte Nova, que fizeram a maquiagem e no primeiro jogo caiu o estádio, aqui ia cair também, então só foi liberado depois que José Augusto de Paula disse, nós refizemos a fundação com a Concrepox, com várias empresas, de modo que Ricardo de Paula tem história nesse Santa Cruz, foi presidente da patrimonial, foi desse deliberativo, é conselheiro, de modo que eu venho a essa posse com uma felicidade enorme, porque estou vendo uma luz no horizonte, uma luz no fundo do túnel, na recuperação do Santa Cruz. Antônio Luiz Neto, eu trabalhei pelo retorno de Antônio Luiz Neto, votei na oposição, todos sabem disso, votei primeiramente em Dos Anjos, chegamos perto de ganhar e ganhamos com Joaquim, que foi, e é meu amigo, mas foi um desastre, um desastre como presidente, deixou o Santa Cruz pior do que estava naquela época de Edinho. E voltamos à Série D, eu peguei sem série, eu peguei sem série, na época nem a D nós estávamos, porque quando foi criada a D, o Santa Cruz era o 43º no ranking da FIFA, da FIFA não, da CBF, daí nem a D nós pegamos, nós tínhamos que nos classificar para jogar a D, imagina a situação. E voltou, pegou até a A novamente e caiu novamente para a D. O ano passado, Antônio, apesar das dificuldades, praticamente houve a classificação para a Série C, a gente perdeu os dois jogos finais por cabeça dura de Martellotti, que manteve um centroavante, que fazia sete jogos se não fazia um gol, que pegou aquele ponto esquerdo que vinha fazendo uns gols, era o Ceará, não sei o que, Ceará, que não fez nenhum gol também, dois zagueiros que deixavam a bola passar por cima, não sei porquê, se eles estavam recebendo de alguém. Enfim, o presidente não joga, o presidente não joga, quem joga é o time e quem bota para jogar é o treinador, mas Antônio cumpriu o seu papel de presidente. E está cumprindo agora com toda dificuldade. Agora, o presidente do executivo pode ser culpado que o time empata ou perde de virada na prorrogação, faltando um minuto para terminar o jogo. Empata faltando dois minutos na prorrogação. Não é culpa do presidente. Então, a recuperação também financeira e patrimonial do clube. Antônio vem conduzindo isso bem, trouxe uma equipe da melhor qualidade. Eu conheço o Eduardo Paura Pérez, filho, de pequeno. Eu conheci ele de menino, eu sou colega do pai dele, de concurso, eu conheço de menino. Hoje é um dos especialistas em recuperação judicial. Ele, Rodrigo Beltrão, e mais um ou dois aí, administrador judicial, com competência indicada pelo juiz, vai recuperar. Hoje você tem um diretor financeiro, que é o Eduardo Jorge, o gerente financeiro, extraordinário, extraordinário, sério, um homem de banco. Você tem o apoio de um ex-presidente como Rodolfo Aguiar, que eu reputo um dos melhores presidentes do Santa Cruz. dos melhores presidentes. Da época do colegiado, da época do colegiado, tínhamos o melhor treinador do Brasil, o mais bem pago treinador da América do Sul, depois de menor, que da Argentina, é Varisto Macedo, que ensinava o jogador a bater um pênalti. Aí o jogador não fazia, ele ia e mostrava como era. Um escanteio, ele ia e mostrava como era. E passava aqui, aí dizia, presidente, quer que a gente ganhe de quanto hoje? Era desse jeito que ele se dirigia a Rodolfo. E a gente ganhou de Palmeiras, de Flamengo, de todo mundo, porque tinha um time de qualidade. E nós vamos chegar novamente a isso. Eu disse naquela época, em 2008, a queda foi rápida. A réplica foi rápida, foi de elevador, mas a subida é de escada, com muito choro e muito sangue. E nós vamos novamente subir, nós vamos novamente chegar na A e chegar de forma definitiva, com competência, com transparência. E é por isso que eu trabalhei pelo retorno de Antônio Luiz Neto. Estou apoiando Antônio Luiz Neto. Quiseram jogar até cerveja em mim, mas jogaram no coitado do juiz, que estava trabalhando. Porque não se conformam. Factoide, fake news, notícias falsas. Jogando, botaram ali um grupinho do CD, ali junto da tribuna de honra para agredir. Não foi o povo todo, não, porque eu recebo mensagens no Facebook, no Instagram, de todo mundo. De todo mundo dizendo, apoiando a recuperação, vendo a nossa luta, vendo a sua luta. E eu estou com você, para enfrentar qualquer dificuldade que nós tivermos. Os homens de bem, aqueles que gostam do Santa Cruz, os que não querem fazer do Santa Cruz só um trampolim, vão apoiá-lo, vão apoiá-lo. E eu estou aqui, Ricardo de Paula, fiz questão de vir. E não estava vindo, porque essas coisas online eu não venho. E ele vinha descumprindo, porque o juiz já tinha dito que tinha que ser presencial, e ele vinha fazendo online. Não vinha aqui, se avorou de presidente, assumiu três meses aí como presidente, quer botar o retrato de presidente do executivo. Ele não foi eleito presidente do executivo. E presidente do Conselho da Liberdade só assume a presidência com a renúncia do presidente e do vice-presidente apenas para convocar a eleição em 15 dias. Ele ficou três meses como presidente e quer o retrato dele ali junto, do que Antônio Luiz Neto. E por que eu defendi a vota de Antônio Luiz Neto? Porque Antônio Luiz Neto é o presidente individualmente mais vitorioso do Santa Cruz. Sabia, não é? É o senhor que tem cinco títulos, acessos, junto de Rodolfo Aguiar, do inglês, de seu tio Aristóteles de Andrade, que está aí. Esses são os tricolores que trouxeram de afogados para cá, e aqui ele se consolidou como grande clube. É a família de Paula todinha, todinha. Eu chego lá em André de Paula, está lá no gabinete, uma bandeira do Santa Cruz maior do mundo. Porque são tricolores que querem lutar pelo Santa Cruz. E como disse o doutor Eduardo Paura, precisa tranquilidade, precisa previsibilidade. O credor quer saber o que é o Santa Cruz. É coisa mais transparente do que agora saber exatamente quem deve a quem. Porque um chega lá e dizia 300 milhões, outro 250, outro 100. Não, é tantos milhões devendo. Tem origem, tem data, tem documento, tem tudo. Está tudo aqui. Ninguém tem como tirar dinheiro do que está documentado. E o administrador judicial vai estar aqui acompanhando, exigindo. E SAF não é assim. Chega simplesmente e faz uma SAF, não. A SAF é negociada. O Vasco faz um ano que vem negociando. E ainda não fechou. Não chega assim, não, vou fazer uma SAF. Não é assim. Em 2008, a gente chegou a bolar uma Santa Cruz S.A. Mas não existia lei ainda. A gente ia criar uma Santa Cruz S.A. Que era um fundo de investimento que ia trabalhar os ativos do Santa Cruz. Emprestar dinheiro ao Santa Cruz e negociar os ativos. Cibolou isso. E a gente quase faz uma sociedade independente. Agora não. Agora é o próprio Santa Cruz que pode se transformar em uma SAF. Mas tem que ter calma, tem que ter estudo, tem que ter negociado. Negociado não. Tem que ser negociado. Tem que ser negociado. Tem que ser transparente. Tem que ser conversado. Tem que ter um projeto de recuperação do Santa Cruz. O cara que vem comprar, ele quer. Qual é o plano que vocês têm para recuperar o Santa Cruz? Tudo. Não é assim, simplesmente vai vender. Não, porque tem um árabe aí que tem dois trilhões e quer comprar o Santa Cruz. Quem foi que disse isso? Essa notícia saiu. Quem foi que viu esse representante? Eu não vi. Disseram que aquele lateral esquerdo também veio aqui para comprar. Eu também nunca vi esse homem. Nenhum castro. Não vi. Não tem esse representante. Mas, enfim, parabéns, Ricardo de Paula, por essa missão. Por essa missão que o juiz lhe deu. E você vai se sair bem, porque tudo que você fez aqui se saiu bem. Estou com você, Antônio Lourdes Neto, lhe apoiando. Nós vamos retirar o Santa Cruz dessa situação difícil que nós estamos. Com a ajuda do corpo jurídico contratado, Eduardo Paula Pérez e sua equipe, e o administrador judicial e a administradora judicial aqui, nós vamos recuperar o nosso Santa Cruz. Se Deus quiser.